Pessoal, nós vamos ver hoje aqui momentos que se não fossem filmados, você não iria acreditar. Exatamente isso, pessoal. Momentos inacreditáveis aqui que a gente só vai conseguir acreditar porque a gente tá vendo. E mesmo vendo, é difícil acreditar. Mas vamos lá então, né? O primeiro aqui, o que esse cara vai fazer? Ele tá gravando um vídeo ali, parece uma varinha do Harry Potter na mão. O que você vai fazer, meu filho? O que você vai arrumar? Uou! Meu Deus! Mano! Eu só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. É. Mano, qual que é a chance disso acontecer, velho? O cara deu muita sorte, foi no momento exato. Ó, ele tá aqui, galera, como vocês podem perceber. Ah, legal, eu parei o vídeo no momento exato, né? Ah lá, como vocês podem perceber, o cara tá fazendo, sei lá, mano, ele tá gravando algum vídeo aqui. E ele tá com esse pedacinho de pau na mão que aparentemente ele queria que fosse uma varinha do Harry Potter, mano. E aí, não é que ele conseguiu realmente fazer um feitiço? Se liga, na hora que ele... Mano! Nossa, velho! Na hora que ele fez assim, caiu um raio do céu no local exato que ele fez o feitiço. Mano do céu! Sensacional, galera. Isso daqui só dá pra acreditar mesmo vendo. E agora, olha só bem pra esse líquido. Aparentemente, galera, está em câmera lenta o vídeo, só que não. Eu não sei se isso aqui é algum tipo de líquido especial ou se é alguma coisa da câmera, mas olha, não parece que tá em câmera lenta? Olha isso daqui, velho. Só que não tá em câmera lenta. O vídeo tá correndo normal, olha só. O cara mexe a câmera normal. E aí, pessoal? O que vocês acham que é este líquido? Fala pra mim nos comentários. Se liga, então, nessas asa deltas aqui, pessoal, que elas têm luzes, mano. São asa deltas com luzes e elas vão fazendo um desenho no céu. Caraca, que incrível! Meu Deus! Tem até fogo! Você tá doido? Agora, se ligue no que esse cara foi capaz de fazer com essa máquina de solda. É agora, galera. Se preparem. Uma coisa linda. É agora, vai! Nossa! Olha esse efeito, mano. Meu Deus! O cara pegou o martelo, galera. E ele fez assim, ó. PUM! Na hora que ele bateu, mano, voou fogo pra tudo quanto é lado. Parecia até que tava explodindo ali alguns fogos de artifício, não é mesmo? Caraca, velho! Isso aqui tá parecendo, galera, que são até efeitos especiais de filme. Porque ele colocou em câmera lenta. Olha só o fogo explodindo e espalhando, mano, as faíscas. Caraca! Muito top, meu amigo! Agora, reparem nisso daqui, pessoal. Tem um cara de bicicleta vindo aqui ao fundo, como vocês podem perceber. E logo aqui na frente, tem uma pessoa filmando. Até aí, nada demais. E essa pessoa tá com uma garrafa na mão. Ok. Bom, tudo tranquilo, tudo normal até agora. Mas o que vai acontecer aqui? Mano, se alguém me contasse que isso aqui aconteceu, eu não ia acreditar. Realmente é só assistindo o vídeo pra conseguir ver e acreditar. O cara da bicicleta vem, mano. E de repente, olha só. Ai, ai, ai. Olha o que ele faz com a bicicleta. Não, 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 não! Nossa, meu Deus. Meu Deus, o que aí? Eu vou embora. Não, depois dessa... Eu tô... Valeu. Valeu, eu tô indo embora. Valeu. Se liga, a garrafa tá totalmente lacrada, como vocês podem perceber aqui, pessoal. E somente usando a força da roda de trás da bicicleta, o cara conseguiu abrir. Eu vou tentar, mano. Eu vou pausar aqui, ó. E... Ó. Ai, vai ser agora. Eu pausei no momento exato, mano. A roda vai encostar na tampinha e vai conseguir abrir a garrafa. Olha. Meu pai amado. Mano, isso aqui foi muito calculado. Imagina quantas vezes o cara treinou e filmou essa cena pra conseguir dar certo, mano. Eu? O que que é isso, velho? Eu acho que esse cara deve ter ficado o dia inteiro tentando fazer isso até conseguir. Mas que foi bonito, foi. Olha só. Eita, o que que temos aqui agora? Ei, o que que vai acontecer aqui? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma aí, galera. Calma, calma, calma. Antes da gente continuar vendo esse vídeo e saber o que que vai acontecer aqui, você que tá me assistindo, mano, você tem que clicar agora no joinha aqui embaixo. Então, deixa muito joinha nesse vídeo se você tá curtindo até agora. E também se inscreve no canal. É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, ok? Então, vamos lá. Deixa o like e se inscreve. Beleza. O que que essa moça vai fazer na minha feira? Tome cuidado. Oh, ela deu um beijo na raia, mano. O que que é isso? O que que é isso, mano? Eu nunca vi esse negócio de beijar a raia. Alguém sabe o que que acontece quando beija uma raia? É, dá sorte? O que que é isso? Eu não sei o que que dá. Bom, lá vai outra pessoa pra querer beijar a raia também. O que que vai acontecer? Não, apare... Nossa! Nossa, mano. Eu acho que aqui foi o contrário, mano. Foi a raia que foi beijar a mulher. Porque, olha só. Mano, coitada, velho. A raia partiu pra cima da moça, olha só. E tava querendo beijar ela mesmo. Nossa, tá atacando, velho. Que isso? Olha a quantidade de raias que tão aqui em frente a essa mulher. Meu Deus do céu. Oh, mano. Ela não tava atacando, não. Acho que ela só queria dar um beijo mesmo. Porque, olha a carinha. Coutinho, cutinho, cutinho. Que coisinha mais fofinha. Mano, olha a cara da raia. Meu Deus, é muito fofinho. Olha essa boquinha. Olha o zóio dela. Dá vontade de levar pra casa, não dá? Não, na verdade não dá, não. Se liga, mano. Muito fofinho. Olha isso, galera. Ah, não. Olha. Que isso? A raia gorfou, mano. Olha pra boca dela, se liga. Ó. Caraca, ela soltou uma jatã d'água. Vocês viram? Que bizarro, mano. E agora? Não. Que que é isso? O cara tá num posto de gasolina. Meu Deus. O cara tá num posto de gasolina dominado pelos insetos. Credo, galera. Como é que essas pessoas tão aí, velho? Olha a quantidade, galera. Pelo amor de Deus. Que horror. Os insetos invadiram o posto de gasolina inteira. Ah, não. Não, tá de sacanagem. Acri... Não, eu não tô acreditando nisso. Mano, que bicho que é esse aqui, galera? São milhares desses bichinhos aqui. Desses micro insetos. Véi, eu tenho pavor de inseto. Cê tá maluco. Nunca que eu ficaria aí. Olha essa criança... Não, não. Essa criança tá de sacanagem comigo. Não é possível. A criança tá... Ah, não, véi. Ah, não. É sério que ela tá brincando em meio ali, aquela nuvem de inseto. Olha a quantidade. Isso aqui tudo é inseto, galera. Olha só. Olha a quantidade que tá no chão. Fora os que tão voando. Mano, essa criança no mínimo engoliu uns 300 insetos. Porque eles vão voando e entra na sua boca, entra no nariz, entra na orelha. Cê tá doido. E a criancinha de boa lá brincando. Rapaz, essas crianças tão muito diferentes, hein? Que doideira, galera. Você que tá me assistindo, você teria coragem de ficar brincando que nem essa criancinha aí no meio de um bilhão de insetos? Conta pra mim aqui nos comentários. E agora, o que é isso? O cara tá tranquilão lá. Tá de bo... Que... Que... Rap... O quê? Imagine você estar sentado de boa quando, de repente, passa um caminhão carregando nada mais, nada menos do que um foguete espacial. Que... Eu não sei aonde essa pessoa mora, não. Mas aqui na minha cidade, o máximo que o caminhão carrega é porco. Boio também, boio. Não, olha só, véi. Cê tá doido. Olha o tamanho desse caminhão e olha o tamanho do foguete. Já pensou que você tá de boa e, de repente, passa um foguete por você, assim, sendo carregado? Agora, pense num dinheiro mal investido, pessoal. Você tem vários cachorros e você fala... Eu vou construir um cercadinho para os meus cachorros não fugirem. Aí você vai lá e gasta muito dinheiro com o cercado e o cachorro faz isso. É o cachorro-aranha. Meu Deus do céu! O pequenininho tá subindo e os outros aqui embaixo tão só olhando pra ele, véi. Pensando assim, por que que eu não consigo subir? Como que esse cachorro faz isso? Olha só, o pequenininho vai subindo e os outros ficam lá tentando também, ó. Caraca, mano! O cachorrinho é o Homem-Aranha. É o cachorro-aranha. E ele vai subir. Ah, o outro foi também! Mano! Meu Deus! Imagina o dono olhando pra essa cena e pensando... Pra que que eu fui comprar essas cercas? Era melhor não ter gastado dinheiro com nada, né? Porque já que os cachorros conseguem escalar... Caraca, esses cachorros tão sinistro demais, hein? Cê tá doido. E eles foram embora lá. Fugiram. Mas é o seguinte, galera. No vídeo de hoje nós vimos aqui momentos que só dá pra acreditar porque foram gravados, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal também aí. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!